É o item de número 15. São todos os processos aí listados. Requerimento administrativo com pedido de medida cautelar incidental interposto pelas empresas Ventos do Cabo Verde 1, Ventos do Cabo Verde 2, Cabo do Verde 3, Granjas Vargas 1, Granjas Vargas 2, com vistas à suspensão integral dos contratos de comercialização de energia no ambiente regulado e dos contratos de energia de reserva, bem como de todas as penalidades e obrigações relacionadas à implantação das centrais geradoras eólicas Cabo Verde 2, 3, 4, 5, Granjas Vargas 1, 2 e 3, localizados no município de Palmares do Sul, no estado do Rio Grande do Sul. Relator diretor André Pepitoni. A implantação e a exploração sobre o regime de produção independente de energia elétrica da central geradora eólica denominada Cabo Verde foram autorizadas a Ventos do Cabo Verde 1, Energia, por meio da portaria do Ministério de Minas e Energia 410, de 2012. Já a implantação e exploração também sobre o regime de produção independente das centrais geradoras eólicas denominadas Eólicas Cabo Verde 2 e Eólica Cabo Verde 3 foram autorizadas a Ventos do Cabo Verde 2, por intermédio da portaria 326 e da portaria 127, respectivamente, de 2013. E as autorizações foram emitidas em razão do êxito obtido no leilão A-5, de 2011, que foi o leilão 7, de 2011. Já a implantação e exploração igualmente sobre o regime de produção independente da central geradora eólica denominada Granja Vargas 1 foram autorizadas a Ventos Granja Vargas 1, mediante a portaria 183, de 2013, em razão do leilão A-5, de 2012. E, por sua vez, a implantação e exploração novamente sobre o regime de produção independente das centrais geradoras eólicas denominadas Cabo Verde 4 e Cabo Verde 5 foram autorizadas a Cabo Verde 3 Energia, por intermédio, respectivamente, das portarias 217 e 216, ambas de 26 de maio de 2014. E a implantação e exploração sobre o regime de produção independente das centrais geradoras eólicas Granja Vargas 2 e Granja Vargas 3 foram autorizadas a Ventos de Granja Vargas 2 por meio das portarias do Ministério de Minas e Energia 223 e 222, ambas de 28 de maio de 2014. Isso em função da participação no LER, de 2013. As portarias autorizativas e as características técnicas de cada uma dessas usinas constam do quadro 1. Então, aqui a gente tem o titular da usina, o nome da usina, o ato de outorga, a garantia física, o leilão no qual participou, a data de operação comercial de acordo com os marcos do leilão, o início de suprimento, a conexão na época da licitação e a conexão atual de cada um desses parques. E por meio de petição de 9 de abril de 2014, a Ventos do Cabo Verde 1 e 2 solicitaram o reconhecimento de causas excludentes de responsabilidade pelo atraso na assinatura do contrato de comercialização de energia no ambiente regulado. Relativas eólicas Cabo Verde, Cabo Verde 2 e Cabo Verde 3, vem como a prorrogação do início do suprimento previsto para 1 de janeiro de 2016 no CCAR decorrente do leilão 7 de 2011. Em 10 de abril de 2014, as requerentes apresentaram novos argumentos para o atraso na assinatura do CCAR. E por intermédio de petição de 18 de junho de 2014, as interessadas requereram a concatenação dos cronogramas de implantação das usinas com o estabelecido no então futuro leilão de transmissão da subestação Capivari do Sul. A Superintendência de Concessão e Autorização da NEO-SCG, por meio da nota técnica 442, analisou os pedidos. E em 29 de junho de 2015, os processos foram distribuídos por sorteio a essa relatoria. Os processos foram retirados da pauta da 33ª Reunião Pública, que realizou-se em 8 de setembro, haja vista a necessidade de instrução complementar. E após complementar a instrução, a SCG, mediante a nota técnica 34, de 18 de janeiro, apresentou o novo exame do pedido. Em 19 de janeiro, a Ventos do Cabo Verde 1 e a Ventos do Cabo Verde 2 protocolaram, nos autos dos processos citados, pedido incidental de efeito suspensivo. E pelo despacho 179, de janeiro de 2016, o Diretor-Geral se declarou incompetente para examinar o pedido incidental, haja vista se tratar, na realidade, de pedido de medida cautelar administrativa, cujo exame é competência do colegiado. Em 1 de fevereiro de 2016, o pedido de medida cautelar foi distribuído por conexão a esta relatoria, e ocorre que as mesmas interessadas ajuizaram, em 3 de fevereiro de 2016, a ação cautelar e nominada, com idêntico pedido. Em 4 de fevereiro de 2016, essa relatoria, juntamente com os representantes da SCG, da SFE e da SCT, se reuniu com os representantes da geradora. Também, em 4 de fevereiro de 2016, o juízo da 2ª Vara Federal da Sessão Judiciária do Distrito Federal, expediu decisão judicial, cujo dispositivo apresenta o seguinte teor, ou seja, deferiu a eliminar a pleiteada. Dessa maneira, tornou-se inútil ou prejudicada, por fato superveniente, eventual decisão administrativa quanto aos pedidos de medida cautelar incidental, razão pela qual esta relatoria retirou os processos citados da pauta da 4ª Reunião Público Ordinária, realizada em 16 de fevereiro de 2016, para posterior exame de mérito. E, em 25 de fevereiro de 2016, as interessadas protocolaram petição na qual indicaram a perda de objeto do pedido de postergação do início de suprimento dos contratos, em 15 de abril, e solicitaram o julgamento dos processos em até 45 dias, requerendo o reconhecimento da cláusula excludente de responsabilidade, e a revogação das autorizações da usina, e a rescisão dos respectivos CCARs e CERS, com reconhecimento da excludente de responsabilidade, afastando-se todas as penalidades pela não encontração das usinas e pelo descumprimento aos contratos. Em 4 de março de 2014, minha assessoria, junto com o representante da SCT e da Superintendência de Regulação Econômica, se reuniu com o representante da interessada para expor as incertezas relacionadas à implantação da substação Capivari. Perdão, aqui é 4 de março de 2016, foi este ano. A Procuradoria Federal do Anel analisou os pedidos da interessada pelo parecer 151 de 2016. Em 4 de abril de 2016, essa relatoria, junto com o diretor-geral e representantes da SCG, SFE e SCT, se reuniram com representantes da interessada. E, mediante petição protocolada em 5 de abril, as interessadas requereram medida cautelar para suspender integralmente os CCARs e os CERS, de bem como todas as penalidades e obrigações relacionadas à impossibilidade de implantação das usinas das requerentes, até a decisão definitiva dos processos. Em 11 de abril de 2016, o pedido da medida cautelar foi distribuído por conexão a esta relatoria, é o relatório. Procuradoria. A possibilidade de concessão de medida cautelar pela administração está prevista no artigo 45 da Lei nº 9.7.8.4.199, caso sejam demonstrados a verossimilhança das alegações da parte e uma situação de urgência, a fim de se evitar o perecimento do direito ou um dano irreversível. Preventes tais requisitos, poderá a diretoria colegiada deferir o pedido de medida cautelar. Quanto ao pedido de medida cautelar interposto em 19 de janeiro, pela Ventos Cabo Verde 1 e Ventos Cabo Verde 2, entende-se que a decisão se tornou impossível, inútil ou prejudicada por fato superveniente, que foi a decisão judicial, razão pela qual tal pedido deve ser declarado extinto na forma do artigo 52 da Lei nº 9.7.8.4, de 1999, e do artigo 14 da Resolução Normativa nº 273, de 2007. Com o fundamento do novo pedido de cautelar, que é o que passa, então, a ser apreciado, as requerentes argumentam que o comparecimento à chamada pública para investidores realizada pela EletroSul, a fim de compor parceria para implantar e explorar as instalações de transmissão de energia elétrica em 230 KV constantes do sublote A1 do edital nº 4.014, necessários ao escoamento de energia elétrica a ser produzida pelo complexo eólico das requerentes, de forma condicionada à segregação das infraestruturas de 230 KV do sublote A1 e para a respectiva receita anual permitida, RAP, permitir a viabilidade do projeto, que a pós-terregação pela EletroSul do prazo final da chamada pública para 20 de abril de 2016 e o afastamento por força de medida liminar proferida nos autos da ação cautelar em favor da requerente, tão somente da obrigação de recompor lastro e das penalidades do mercado, razão pela qual a CCE afastara a tais obrigações. E aqui, senhores diretores, peço que chamo a atenção, porque a cautelar afastou a obrigação de recompor lastro e de penalidades, somente, mas mantivera os respectivos CCARs na contabilização do ambiente de contratação regulado, o que nos termos da resolução normativa 595 de 2013 implicaram a contabilização de crédito de R$ 842 mil para a empresa, a favor das usinas. Isso fruto da ação judicial. Então, a ação judicial tiver a finalidade exclusivamente a cautelatória do pedido de decisão administrativa até 15 de abril, fato prejudicado pela pós-terregação da chamada pública pela EletroSul. E a ausência de sentido de as distribuidoras pagarem a requerente, uma receita, o que justificaria o deferimento da medida cautelar, para preservar o processo administrativo e suspender integralmente os CCARs e os SES até da decisão definitiva a ser proferida. Destaca-se que o pedido de medida cautelar foi apresentado no pedido de concatenação do cronograma de implantação das usinas, com a disponibilização do sistema de transmissão necessário ao escoamento de energia elétrica dessas usinas. Encontra-se consolidado na jurisprudência administrativa desse colegiado o entendimento segundo o qual os pedidos de alteração de cronograma devem ser analisados quanto aos seguintes aspectos, a presença de causa excludente e responsabilidade, ou então a conveniência e oportunidade caracterizado o interesse público para a alteração. E diante das incertezas relativas a entrar em operação comercial da substação Viamão 3 e da substação Capivari do Sul, bem como de eventual solução alternativa para o acesso do sistema interligado nacional, como adiante se detalhará, julga-se não ser ainda possível examinar o mérito do processo, porque essa questão da conexão ainda exige maiores aprofundamentos. Portanto, diante das incertezas envolvidas nos autos e da necessidade de aprofundar o exame do mérito, passa-se a análise do pedido de cautelar. Sobre a fumaça do bom direito e do perigo da demora, a Procuradoria esclareceu que no exercício do Poder Geral de Cautela são subviariamente aplicáveis as disposições do Código de Processo Civil, respeitadas peculiaridades próprias do processo administrativo. Afirmou que os requisitos para deferir medida cautelar são a verossimelhança das alegações apresentadas e o fundado receio de dano irreparável. E o exame dos autos permite concluir que tanto a verossimelhança das alegações apresentadas quanto o fundado receio de dano irreparável e de difícil reparação encontram-se presente, o que autoriza o deferimento da medida cautelar. Com efeito, a despeito das conclusões da Procuradoria no parecer 151 de 2016, no sentido da substancial ausência de causas excludentes de responsabilidades, verifica-se que as interessadas participaram da chamada pública para investidores promovidas pela Eletro-Sul e, declaradamente, pretendem compor parceria para implantar e explorar a instalação de transmissão de energia elétrica em 230 KV constantes do sublote A1 do edital do leilão 4-2014, fato que, aliado à atual situação de sobrecontratação das servidoras, pode caracterizar a conveniência e oportunidade, ou seja, o interesse público, da concatenação de cronograma solicitada. Da mesma maneira, deve-se reconhecer que a demora da definição dos direitos envolvidos e da decisão dos processos não deve implicar prejuízo às interessadas, nem mesmo às distribuidoras, que atualmente, nos termos da Resolução Normativa 595, deveriam pagar a receita fixa em atraso, razão pela qual a cautelar deve produzir efeitos retroativos a 1º de janeiro de 2016. Assim, presentes os requisitos da fumaça do bom direito e do perigo da demora, deve-se deferir parcialmente a medida cautelar pleiteada pelas requerentes. Justifica-se o deferimento parcial pelo fato de que deve ser concedida a cautelar apenas pelo período necessário à superação das indefinições relativas à viabilização das instalações de transmissão de energia elétrica em 230 KV constantes do sublote A1 do edital de leilão nº 4-2014. E não há, neste momento, perigo na demora em relação a Eólica Grande a Vargas I, haja vista que tanto a operação comercial quanto o início do suprimento dos contratos de comercialização decorrentes do leilão A-5 de 2012 estão previstos apenas para janeiro de 2017. Então, senhores diretores, a partir de tais argumentos e do que consta nos processos citados, voto por declarar extinto o pedido de cautelar interposto em 19 de janeiro, haja vista a 19 de janeiro de 2016, haja vista a decisão haver se tornado impossível, inútil ou prejudicada por fato superveniente decisão judicial, e sem prejuízo de posterior exame de mérito, conhecer do pedido de medida cautelar protocolado em 5 de abril para dar-lhe provimento para suspender de 1 de janeiro de 2016 até 30 de junho de 2016 todos os direitos e obrigações decorrentes dos contratos de CCAR das centrais eólicas citadas e do, bem como dos CERS, das centrais eólicas citadas, e negar provimento à Grande Avarga Azul por ausência de perigo na demora. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Em voto com o relator, proclamo que a detaça decidiu por declarar extinto o pedido de medida cautelar interposto em 19 de janeiro de 2006, pela Ventos do Cabo Verde 1, Energia S.A., Cabo 2, Ventos do Cabo Verde 2, Energia S.A., sem decisão de mérito, na forma preconizada pelo artigo 52 da Lei nº 9.784, de 1999, e pelo artigo 14 da resolução normativa 273, de 2007, haja vista decisão haver tornado impossível, inútil ou prejudicada por fato supervenente, ou seja, decisão judicial concedendo a eliminar. Também, sem prejuízo do posterior exame do mérito, conhecer do pedido de medida cautelar, essa protocolada em 5 de abril de 2016, portanto, semana passada, pelo Ventos do Cabo Verde, Energia S.A., pelo Ventos do Cabo Verde 2, Energia S.A., pelo Ventos do Cabo Verde 3, Energia S.A., e pela Ventos do Granja Vargas 1, Energia S.A., pela Ventos de Granja Vargas 2, Energia S.A., para dar-lhe provimento para suspender do período de 1º de janeiro de 2016 a 30 de junho também de 2016, portanto por seis meses, todos os direitos e obrigações decorrentes dos contratos de comercialização de energia no ambiente regulado, CCAR, dos contratos das geradoras eólicas denominadas eólica Cabo do Verde 2 e eólica Cabo do Verde 3, bem como todos os direitos e obrigações decorrentes dos contratos de energia de reserva, CCAR, das centrais geradoras eólicas denominadas eólica Cabo do Verde 4, eólica Cabo do Verde 5, eólica Granja Vargas 2 e eólica Granja Vargas 3. E por último, negar provimento em relação a eólica Granja Vargas 1 por ausência de perigo da demora. Próximo item.